Música O dia a barbemir surgiu com uma ideia do meu marido, foi uma ideia do meu marido, né? Somos empresários em outro segmento, no ramo de construção civil e por passar por esse transtorno do dia a dia, com um dia longo de trabalho, algum dia, uma jornada de trabalho, resolvemos pensar em montar um negócio que você possa vir e atender os seus clientes bem, né? Aí pensamos, por que não montar uma barbearia que no mesmo espaço você possa disponibilizar de bons profissionais? Música Esses clientes possam ter conforto, disponibilizar de boas bebidas, petiscos, então pensamos em colocar isso num só espaço. Foi onde buscamos e colocamos em prática a barbemir. Música O diferencial, na verdade, nosso mesmo, somos investir mesmo, como investimos em bons profissionais e no conforto da barbearia, né? Temos, tendo nesse mesmo espaço, como eu já falei, essa parte gourmet, né? Que nós temos lá em cima, que desfrutamos de boas bebidas, prossecos, whisky, cervejas importadas, né? Então, esse é o nosso diferencial hoje para atender bem nossos clientes, para que eles venham e tenham um bom conforto e sintam bem aqui dentro. Música Música Música